Manoel Francisco dos Santos, ou Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha. Nasceu no dia 28 de outubro de 1933, em Magé, município de Carioca. Conhecido também como o anjo das pernas tortas, pois sua perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda. Com 14 anos de idade, começou a jogar no campo do Esporte Clube Pau Grande. Sem ter muitas chances, passou ao time do Serrano Futebol Clube. Em 1953, foi adquirido pelo Botafogo por 2 mil cruzeiros. Por praticamente toda a sua carreira, 95% das partidas, Garrincha defendeu o Botafogo, entre 1953 e 1965. Estreou pelo Clube Carioca no dia 19 de julho de 1953, enfrentando bom sucesso, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo venceu por 6 a 3, com 3 gols de Garrincha, um deles de pênalti. Garrincha jogou no Botafogo por 12 anos, venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, marcou 232 gols em 581 partidas, e se tornou um símbolo da história do clube. Jogou 50 partidas oficiais pelo Brasil entre 1955 e 1966, marcando 12 gols. Titular da seleção nas Copas de 58, 62 e 66. Com ele em campo, o Brasil perdeu apenas uma partida, contra a seleção da Hungria na Copa de 1966. Esta foi a última vez que Garrincha vestiu a camisa da seleção em um jogo válido por uma competição oficial. Garrincha foi o jogador mais destacado na Copa do Mundo da FIFA em 1962. Quando Pelé se machucou após o segundo jogo e ficou de fora pelo resto do torneio, Garrincha desempenhou um papel de liderança no triunfo do Brasil, destacando-se principalmente contra a Inglaterra e o Chile, marcando 4 gols nesses dois jogos. Garrincha jogou a Copa do Mundo de 1966 já visivelmente fora de forma. Uma lesão no joelho, que o atormentaria pelo resto de sua carreira, já começava a atrapalhar os seus movimentos. No segundo jogo pela Copa, o Brasil perdeu por 3 a 1 para a Hungria, no Gudson Park, na última partida internacional de Garrincha, que foi a única vez que Garrincha perdeu uma partida com a seleção brasileira. Já em fim de carreira, jogou alguns meses no Esporte Clube Corinthians Paulista, no Clube de Regatas Famengo e no Lari Atlético Clube. Participou de um amistoso jogando pela equipe gaúcha do Novo Hamburgo contra o Internacional, partida foi realizada no estádio Beira Rio. Ele vestiu a camisa 7 na noite de 2 de julho de 1969. O Internacional venceu o Novo Hamburgo por 3 a 1. O último gol de Garrincha aconteceu no empate do Olaria em 2 a 2 com o comercial, no dia 23 de março de 1972, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Foi, inclusive, o único gol de Mané pelo Olaria. A carreira profissional de Garrincha como jogador de futebol durou até 1972, mas ele jogou partidas de exibição até o ano de 82. Fora das quatro linhas, foi casado duas vezes. Primeiro com Nair Marques, namorado de adolescência, com quem teve nove filhas. Desquitou-se de Nair em 63 e, nesse mesmo ano, assumiu publicamente seu namoro com Elza Soares. O matrimônio durou 16 anos até 82, terminando a união devido aos ciúmes, traições, agressões e humilhações, por causa do alcoolismo que Garrincha sofria. Os dois tiveram um filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, morto aos 9 anos de idade num acidente automobilístico, que o jogador não chegou a presenciar, pois já havia falecido. Contando com outros filhos extraconjugais, ele teve pelo menos 14 filhos. Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu aos 49 anos em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática, em coma alcoólico no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado oito vezes no ano anterior e, na época de sua morte, ele estava arruinado, física e mentalmente. Em 1998, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA em eleição que contou com votos de jornalistas do mundo inteiro. Em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos. Essa estátua encontra-se hoje em frente ao estádio olímpico Newton Santos, onde o Botafogo manda seus jogos.